Se você está procurando um editor de imagem semelhante ao Photoshop, é só clicar no card aqui em cima. Agora, se você está procurando um editor de imagem que seja leve, rode em PC fraco, PC antigo, rode em qualquer computador, eu apresento para vocês o Photoscape. O Photoscape é um editor de imagem gratuito e muito fácil de mexer. Link na descrição e também no comentário fixado. Quando vocês clicarem no link, vocês vão estar caindo nessa página. Aí vocês vão clicar aqui em descarregar gratuitamente. E aqui vocês vão ter essas duas opções aqui para baixar o Photoscape 3.7. Se o computador de vocês for mais antigo, vocês podem estar baixando o Photoscape versão 3.4 para usuários do Windows 98 e Windows Me. Aqui embaixo tem um Photoscape X, mas ele já é outro programa diferente. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês o Photoscape 3.7. Eu uso ele bastante, porque eu uso ele para fazer as capas dos meus vídeos. E as opções aqui mais interessantes que ele tem, a animação de Give. Você pega, arrasta fotos para cá e ele vai montar um Give para você. Dá para colocar várias fotos. Depois é só salvar aqui. Se você salvar aqui, você já vai ter seu Give pronto. A outra opção que eu gosto de usar é a opção de edição dele, que é aqui no editor. Eu vou colocar a primeira imagem, que seria a imagem de fundo da minha capa. Aí se eu quiser colocar mais fotos, eu vou aqui em objeto. E vou aqui onde está essa fotografia aqui desenhada. Aí eu posso inserir uma foto por cima. Olha só, eu vou colocar um fundo aqui, por exemplo. Ó, a imagem veio aqui por cima. Eu só ajusto aqui o tamanho que eu quero dela, puxando. Aí agora eu vou aqui de novo, em imagem. Pego uma foto minha, coloco aqui. Estico do tamanho que eu quero. Se vocês não sabem como fazer uma foto com fundo transparente, igual essa minha, é só clicar no card aqui em cima, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Aí agora vamos supor que eu quero colocar umas imagens também de fundo pra colocar o texto. Vou puxar também mais umas imagens aqui, ó. Essa aqui. Vou usar essa imagem aqui, que é pra eu colocar o texto em cima. Aqui se eu quiser multiplicar essa imagem, é só clicar nesse mais aqui, gente, ó. Cliquei aqui e multipliquei. Aí eu clicando nesse T aqui, eu posso colocar um texto. Capa do vídeo. Ajusto o tamanho aqui, ó, só puxando. E baixo escrevo de hoje. E é legal, gente, porque ele pode escolher tanto a fonte da letra, ó. Eu posso estar mudando aqui, ó, e vendo, ó. Diferentes fontes. Tem aqui, ó, os tamanhos também. Tamanho eu posso até ajustar por aqui, ó, gente. Eu posso colocar espessura. Ele tem bastante opções, ó. Eu posso mudar tanto o fundo da letra, quanto a cor da letra, ó. Se eu quiser deixar essas letras mais transparentes, eu posso também. Clicando aqui em opacidade. E se eu quiser deixar as imagens também transparentes, eu posso. Eu dou dois cliques aqui na imagem, ó. E, ó, eu consigo ficar transparente também aqui, ó. Agora eu vou fechar esse aqui pra estar mostrando as funções legais que tem aqui também pra vocês. Vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Uma função que eu gosto muito desse programa. Que é a de clonagem. Eu clico aqui em Tools. Clone Stapes. Clone Stapes eu consigo clonar qualquer coisa na foto. Vamos supor que eu quero colocar mais desse mato aqui. Então o primeiro clique eu vou dar aqui em cima dele. E o segundo clique eu vou dar onde eu quero que ele apareça. Ó, tô puxando aqui o mouse. E onde eu parar essa bolinha aqui, vai ser onde eu quero que o outro mato apareça. Aí tá, cliquei aqui, ó. Ele vai clonando o que tá ali do lado, ó. Tá vendo? Outras funções legais que tem aqui é efeito Bush, né? Tem vários efeitos aqui, ó. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E se quiser comprar controles USB ou outros acessórios para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!